Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui na minha casa, mostrando aí mais um pouquinho das minhas plantas. Fiz um vídeo mostrando as plantas daqui, né, e acabou ficando planta sem mostrar, gente. Isso aqui mesmo é um, né? Bambu da sorte. Tá aqui todo lindo, maravilhoso, aqui se desenvolvendo muito bem. Aqui tem a famosa espada de São Jorge. Gosto muito, essa é diferente, né? Maravilhosa. E aqui eu tenho um ficus lirata se recuperando, gente. Eu comprei ele bem pequenininho e caiu todas as folhas. E agora que ele tá vindo brotando novamente. Eu acredito que ele não vai brotar aqui nessa parte de baixo, né? Eu não conheço muito do ficus lirata, mas acredito que não vai brotar. Aqui pega um pouquinho de sol, né? Eu acredito que ele vai gostar, porque esse aqui, gente, é uma árvore. E ela se adapta muito bem ao sol pleno, né? O pessoal usa ela muito dentro de casa, mas ela funciona muito bem em sol pleno, viu? Aqui eu tenho um manequim que vai ser um futuro projeto lá pra chácara, gente. Quero fazer alguma coisa com ele. Com certeza com muitas suculentas, né? Vai ficar muito bonito. Gente, o dono das bagunças aqui de casa, ó. Tichala. Né, Tichala? Late muito, gente. Late muito. Faz muita bagunça aqui. Né? Foi adotada. Achamos ele na rua. Alguém abandonou e a gente adotou. Tenho três cachorros. Todos três adotados. Esse é o grande, o maior, né? E tem a Catarina e a Ticaba, que são menores. São todos adotados, gente. Os bagunceiros aqui de casa. Né, Tichala? Gente, no último vídeo eu mostrei essas mudinhas, né? Mudinhas de haste floral. Da Mauna Lua brasileira. Trouxe pra casa. Deixei aqui descansando já alguns dias, né? Uns dois ou três dias. Ai, gente. Será que nasce da folhinha, a Madiba? Eu vou deixar pra ver se brota, né? Olha que dó. Então, gente, como eu ia dizendo, agora eu vou fazer a limpeza delas, né? Vou fazer a limpeza, tirar todas essas folhas que estão com fungos e fazer a decapitação. Deixar descansar e depois vou replantar. E há algum tempo atrás também eu trouxe alguns cactos pra cá, pra tentar salvar, né? Porque são cactos mais raros que eu não consigo com tanta facilidade. E eu vou estar mostrando pra vocês como eles estão. Gente, de todos que eu trouxe, só esses sobreviveram, gente. Trouxe bastante, mas foi morrendo um por um e sobrou só esses aqui. Estou tentando ainda, né, resgatar eles. Mas, infelizmente, cada dia que passa morre um. Esses aqui, ó, eu comprei no Ceasa, comprei um só. Ele veio com uma frutinha cheia de sementes e eu plantei. E nasceram muitos, eram mais de 50 cactos, gente. Sobrou só esses aqui. Estou tentando resgatar, mas não sei se eu vou conseguir. Estão bem debilitados, né? E ontem eu estive na chápera novamente e lembrei de alguns que eu devia ter trago antes. E acabei esquecendo, os dias foram passando e ontem eu trouxe mais alguns pra tentar salvar. E eu vou mostrar pra vocês. E andei pelo jardim principal lá, né? O jardim que tem as palmeiras de Madagascar. E acabei encontrando muitos cactos, gente, em situação muito crítica, ó. Olha o tamanho dessa paródia, né? Olha só. E acabei encontrando assim. São duas que estavam apodrecendo. Olha só que dó, gente. Olha que dó. E já são grandes, ó. Então eu acabei trazendo pra cá, gente, pra tentar salvar. E trouxe essa caixa de isofor cheinha de cacto. Porque eu fui encontrando lá e eu trouxe. Olha aqui que dó, gente. Tava perdido lá. A ponto de morrer. Os peiotes. Eu não me lembrei deles, gente. Senão eu tinha trago antes. Acabei perdendo um e ficou alguns. Ainda bem que eu me lembrei, né? Mas correm perigo ainda. Eu preciso ver o que eu faço. Preciso passar alguma coisa neles, né? Porque eles estavam em sombra. Completamente na sombra. E muita sombra e muita chuva. Traz muito fungo, né? Então eu preciso ver logo o que eu vou fazer com eles. Gente, tem muito barulho. Como eu disse no outro vídeo que eu fiz aqui. Tem barulho demais, né? Então vocês ignorem aí os barulhos. Olha só, gente. Essa suculenta aqui é uma das que resistiram lá, né? Olha que linda. Não sei o nome dela. Mas eu trouxe pra cá pra poder salvar, né? Que olha só como é que já tava apodrecendo as folhas de baixo. Apodrecendo bastante. Então eu tenho que desmontar essa caixa todinha, gente. E fazer alguma coisa pra poder parar o fungo, né? Olha só. Esse também é um peiote. Olha só. Ele tem uma raiz bem tuberosa, né? E olha como esse aqui tá pretinho. Tá vivo ainda, mas ele tá bem pretinho, ó. Eu preciso passar alguma coisa nele pra poder salvar, né? Olha que dó, gente. Eu vou tá tirando eles da caixa e já mostro pra vocês. Vou tirar todos e já já eu mostro. Então, gente. Estão todos aqui, ó. Tirei da caixa e esparramei eles aqui. Agora eu vou tá fazendo limpeza neles. Vou cortar todas as raízes. Vou tirar essas plantinhas que tão grudadas neles aqui, ó. E vou ver o que eu passo neles. Eu acredito que eu vou passar uma água com água sanitária. Água sanitária diluída em água. Porque eu não tenho fungicida aqui agora. E eu preciso passar alguma coisa neles. Aqui está os peiotes, ó. Os que sobraram. Olha que dó. Eu não podia ter esquecido, gente. Esse aqui é o único que eu tinha. O Micromeres, né? É um mini cacto. Ele não vai salvar, gente, ó. Ele já tá muito murcho. E apodrecendo. Esse aqui não vai se salvar. Esse veio de Curitiba. Curitiba. E eu não vou ter outro desse. Nem tem como eu buscar, né? Porque esse aqui eu trouxe pessoalmente. Não vai ter como eu buscar outro. Então, gente. Tinha cactos muito especiais. Esse aqui, ó. Veio da Apolônia Grade. Lá de alta floresta. Esse é uma mamilária. Eu me esqueci o nome agora. Ela veio da Apolônia Grade. Então, tem muitos cactos aqui, como eu ia dizendo. Muito especiais. E não vai ter como eu buscar outros. Esse aqui também, ó. É um cacto bem interessante. Já mostrei ele. Ele é prolífico, né? Ele se prolifera através de muitas mudinhas. É um giminocalício. Aqui no meio tem uma mudinha de cabeça de frade, ó. Também é um cacto muito especial pra mim. Esses aqui, gente. Olha o tamanho deles. Estão enormes, ó. Mas cheio de doenças. Olha que dó. Olha que dó. Então, eu vou tentar salvar eles. Esse aqui também é da mesma espécie, ó. Da mesma variedade, né? De cacto. Esse aqui também é um cacto bem diferente. Veio também da Apolônia Grade. Olha só que dó. Então, todos esses eu vou tentar salvar, gente. Muitos morreram. Ontem eu estive lá. Não fiz vídeo lá. Eu fui rapidinho. O sol estava muito quente. A tarde é muita chuva. Tá uma loucura isso aqui. Muito temporal, né? Então, eu fui rapidinho, me lembrei desses cactos e fui retirando. Retirei, coloquei todos na caixa e trouxe. Esses dois aqui estavam tombados. Uma dó, né? Essa suculenta aqui maravilhosa, ó. Vou trazer as outras que estão lá também. Estão estioladas porque estão na sombra. Ai, gente. É complicado, né? Mas eu vou tentando. Do meu jeito aqui, né? Com o tempo que eu tenho. Às vezes é muito corrido. Mas eu vou tentando. Olha que lindo esse aqui. Também é um filhote de cabeça de frade. Um melocactus. Então, gente. Eu vou estar limpando eles. Vou limpar. Vou tirar as raízes, né? Que pode ter nematóide. Vou estar limpando. Tirando esses matinhos que estão no meio aqui, ó. Que tem demais. Tirar tudo. Isso aqui, ó. Isso aqui é resquício do capim que está nascendo lá, gente. Que vai apodrecendo, né? E nascendo outro novo. Vira um trem. Então, eu vou fazer uma limpeza. E vou deixar descansar. E depois fazer um replante aqui em casa mesmo. Um pertinho do outro. Só para ver se se mantém vivo, né? Para quando eu limpar, eu levar de volta. Esse aqui, ó. Estava aqui no meio. Veio grudadinho. Está morto, ó. Esse aqui já apodreceu. Posso jogar fora. A gente não está mostrando, né? Esse aqui já posso jogar fora, ó. Está pretinho. Esse morreu. Era um melocactus. Mas é muito cacto que está morrendo lá, gente. Muito mesmo. Agora, a próxima vez que eu for lá, eu vou ver se eu trago suculentas. Tem bastante suculenta lá no meio. E elas estão estioladas por enquanto. Não estão morrendo, mas estão estiolando bastante. Aí, eu vou estar trazendo e vou estar mostrando também. Gente, aproveitando e deixando uma dica bem importante para vocês quanto aos nematóides, né? Já sofri tanto com nematóides, gente. Muito mesmo. Já cheguei a retirar os cactos do canteiro. Retirar todos. Retirar a terra todinha. Coar ela na peneira. Essas peneiras que o pedreiro usa, né? Essas peneiras com a tela mais grossa. Voltar a terra e replantar novamente. Se eu encontrar a foto, eu vou deixar para vocês. Então, eu já sofri muito. O nematóide, gente, toda vez que vocês veem uma suculenta assim, por exemplo, o caule grosso, embaixo está fino, em cima está mais grosso, pode ter certeza que vai ter nematóide na raiz dessa suculenta. Tem nematóide. Tem que fazer a decapitação. Cortar bem próximo aqui, ó, para enraizar novamente. Como eu tenho um canteiro, eu tenho jardim no chão, dificilmente eu vou acabar com o nematóide, gente. Não tem como acabar com o nematóide. Não tem como. Só fazer controle. Você faz o controle dele. Assim, replantando. Corta a raiz, replanta novamente. Eu uso a torta de mamona, que é um produto que ajuda a controlar, né? A torta de mamona é maravilhosa. Uso bastante. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou usando. E assim você vai fazendo o controle, porque se não controlar, vai virar uma manifestação tão grande, tão grande, que daqui a pouco não vai nascer nada naquele lugar. Então, você sempre tem que estar replantando, né? Cortando a raiz, fazendo a decapitação dessa raiz, jogando ela fora, queimando, né? Tem que queimar. Porque se eu jogar fora em qualquer local, ele se prolifera ali mesmo. Então, tem que queimar. Aqui, ó. Isso aqui é nematóide, ó. Tá vendo? A suculenta tá bonita, ela não tá feia. Por isso, é necessário estar sempre replantando. Porque se ela tá bonita, não preciso replantar, logo, logo, ela começa a definhar. Por causa desses nematóides, essas bolinhas na raiz. Tá vendo, gente? Isso eu faço no meu quintal, no meu jardim, né? E dá super certo, viu, gente? Dá super certo mesmo. Vou fazer esse controle. Pelo menos uma vez ao ano, é preciso fazer replante. Mesmo que a planta esteja bonita. Ou, se você esperar um pouquinho, logo, ela vai começar a dar sinais, né? Que tem algo de errado. E vocês vão perceber que é os nematóides. Viu, gente? É uma dica bem simples e importante, né? É simples, assim, a gente vê. Mas é importante pra salvar a sua planta. Então, gente, é a maneira que eu cultivo. Que dá certo pra mim aqui. E que estou compartilhando com vocês. Né? É maneira simples. É coisas, assim, que a gente pode estar fazendo no dia a dia. E que pode estar ajudando vocês a cultivar e a não perder tantas plantas, né? Infelizmente, agora eu estou perdendo bastante, né? Devido à falta de manutenção, excesso de chuva, muita sombra em cima das minhas plantas. Acabo perdendo bastante. Mas essas dicas que eu estou dando, com certeza vai ajudar aí no dia a dia de vocês. A manter as plantas bonitas, sempre, né? Revigoradas. Ó, aqui, por exemplo, é mofo, ó. Tá tão úmido, né? E muita sombra em cima deles que tá até mofando. Faz mal também. Tá vendo, gente? E eu espero que com as minhas experiências, o que eu tô passando, ele traga aprendizado pra vocês. Deixa aí pra mim nos comentários, gente. Se vocês já passaram por isso. Como vocês lidam com esse tipo de situação. Fala pra mim. Já fiz a decapitação dessas aqui, gente. E aqui tá um exemplo bem nítido de nematóide, que eu já mostrei em outros vídeos. É o caule cor-de-rosa. O caule colorido. Não sei se tá dando pra ver muito bem, mas o caule fica colorido. Com certeza tem nematóide. Tem que ser decapitado. E essa parte aqui, ó, tem que ser jogada fora. Eu prefiro queimar, eu queimo. Eu faço uma fogueirinha e queimo tudo. Pra evitar de proliferar novamente, né? Igual esses aqui, ó. Tá tudo aqui pra queimar, gente, ó. E essa faca que eu usei aqui, eu não posso cortar uma planta sadia, gente. Porque passa. Nematóide passa, viu? Não pode. Eu tenho que esterilizar essa faca ou tá usando outra. Agora eu vou tá deixando cicatrizar pra poder replantar. Tá vendo? Eu espero que salve. Essa suculenta é bastante resistente. Essas folhas amareladas aqui eu vou tirar também. Essas três. E aí O que tá falando? Vamos lá. Prontinho, gente. Decapitei todos, tirei o máximo de matinha possível que tava neles, né? Teve alguns que não teve jeito não. O espinho é mais poderoso, então eu deixei. Quando crescer mais, eu retiro, né? Agora, o próximo passo, gente, eu vou mergulhar eles na água sanitária diluída em água. Pra poder matar os fungos e bactérias que estão neles. Esses aqui, eu vou deixar cicatrizar, ó. Esse aqui, cortei o miolinho, a raiz sai normalmente dali de dentro, gente. É bem fácil de enraizar e não tirou muito do tamanho deles, ó. Ficou bom. Agora, eu espero que eles se recuperem, né? Esse aqui, eu não quis decapitar, porque como eu disse, a raiz deles é bem tuberosa, né? Então, eu não quis mexer nessa raiz aqui, não. Nessa raiz principal, eu deixei. Que são os peiotes, né, gente? Quanto menos mexer, melhor, né? Não mexer muito, não. Vou tentar salvar todos, gente. E vou contando pra vocês como vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado de ver mais um pouquinho do meu trabalho, né? Da minha luta pra salvar meus cactos. Que eu plantei tudo tão pequenininho e hoje grande e perdendo. Mas a luta é grande, a fé também. E eu espero que dê certo. Se não der, a gente vai tentando novamente. Não é verdade, gente? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!